Então, temos aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. E aquilo que vamos fazer neste vídeo é pensar no que será que significa adicionar vetores. Por exemplo, o que será que significa pegarmos no vetor A e adicionarmos a esse vetor o vetor B? E vão ver que aquilo que vamos obter é um terceiro vetor. E, do ponto de vista visual, podemos pensar nesta adição de duas formas. Uma forma poderá ser começarmos pelo vetor A e adicionar-lhe o vetor B. Para isso, vou pegar aqui numa cópia do vetor B e vou colocar a sua origem na extremidade do vetor A. E reparem que não alterei nem o comprimento, nem a direção, nem o sentido do vetor B. Se alterássemos alguma destas características, então já não tínhamos o vetor B. A única coisa que alterámos foi o ponto onde aplicámos a origem do vetor. E, ao colocar os dois vetores nesta posição, conseguimos definir um terceiro vetor que vai corresponder à adição do vetor A com o vetor B. O vetor que vai corresponder à adição do vetor A com o vetor B vai ter origem na origem do vetor A e vai ter a sua extremidade na extremidade do vetor B. Então, vamos desenhar esse vetor. Seria algo deste tipo. E podemos chamar este vetor o vetor C. E, por isso, podemos dizer que o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor C. Mas também poderíamos ter pensado nesta adição começando pelo vetor B. Poderíamos começar pelo vetor B e depois adicionar-lhe o vetor A. E vamos considerar que o vetor B tem a sua origem aqui onde também tínhamos a origem do vetor A inicial. E agora, na extremidade do vetor B, vamos aplicar a origem do vetor A. Então, se pegarmos aqui numa cópia do vetor A, vai ficar assim. E, mais uma vez, a soma dos dois vetores vai ficar definida pelo vetor que tem como origem a origem do primeiro vetor que considerarmos, a origem do vetor B, e, como extremidade, a extremidade do segundo vetor, a extremidade do vetor A. Agora, temos também outra maneira de pensar nesta adição. Reparem que, ao arrumarmos os vetores desta forma, construímos aqui um paralelogramo. Ao fazermos coincidir a origem de ambos os vetores e considerarmos uma cópia de cada vetor e, depois, ao aplicarmos a origem dessa cópia do vetor na extremidade do outro vetor, construímos um paralelogramo como este. E, nesse caso, a soma dos dois vetores vai corresponder à diagonal do paralelogramo, tomando como origem a origem dos dois vetores e, como extremidade, o sítio onde se encontram as extremidades das duas cópias. E, por isso, temos, então, duas formas de considerar a adição entre dois vetores. Ou, aplicando a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro e construímos um triângulo ao tomar o vetor definido pela origem do primeiro e a extremidade do segundo, ou construindo um paralelogramo e considerando a sua diagonal. Além disso, ao recorrermos ao paralelogramo, isso permite-nos perceber que tanto podemos começar pelo vetor amarelo e adicionar-lhe o vetor azul, como podemos começar pelo vetor azul e adicionar-lhe o vetor amarelo. Seja qual for a estratégia, a soma dos dois vetores irá corresponder a este vetor C.